MÚSICA Um tipo que é de um partido largamente conhecido Como resolver bebicachos Ao saber do cozinhado Concedeu-me encantado nos seus 40 tachos Fiquei sem um nem um alho Ainda me dei ao trabalho de juntar a bicho cheio Para refogar a mistura E comendei a gordura a um amigo aceiteiro Sopa da pedra Sopa da pedra A prima na autosinha A prima na autosinha E a parcela é da fumada Sopa da pedra Sopa da pedra Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Esta sopa tão famosa Faz com que toda a colosa Reivindico uma parcela Eu quero compartilhá-la Estás interessado em prová-la Vira para cá a panela Para a coisa sempre feita Importa aqui a receita Ganha o paladão castiço Há que reforçar a salga Basta que metas na malca Pou todo o meu chouriço Sopa da pedra Sopa da pedra A prima na autosinha E a parcela é da tomada Sopa da pedra Sopa da pedra Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Importante no final Alimar o pessoal Como a fogo de artifício A saída mais barata Feijão do vermelho É lata Grande custo do ofício Devora-lhe Devora-se uma porção Do tal de vermelho Feijão Que está lançado No lembório Com o gás que de limão Vai-te apanhar A cana Que eu trato Do flutório Sopa da pedra Sopa da pedra A prima na autosinha E a parcela é da tomada Sopa da pedra Sopa da pedra Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Sopa da pedra Sopa da pedra A prima na autosinha A truço da edozinha A monsela é da fumada Sopa da pedra Sopa da pedra Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Com o canilho e segure-lhe Do porco da barra Da amiga a tua entrada Obrigado por assistir.